Dia 12 de junho é dia dos namorados, mas pessoalmente é um dia de muitas lembranças. Saudade do meu amigo e nesse ano também, esse dia de estreia de jogo no Brasil, em saudade do meu amor, que está longe de mim. Parece que existe a música, a música é um preenchimento, na verdade, é a evocação desse sentimento e a manifestação, a expressão dele, e que vai e chega até onde for e para quem a gente quiser. Eu vou, como sempre, assim, quando estou falando aqui para vocês, de certa maneira começo a falar, não sei bem aonde estou indo e acho que o que melhor diz é quando eu toco. E tem essa música que eu vou tocar agora, que na verdade ela conta a história de dois amores, de umas raras músicas que eu fiz que tem personagens, que não é exatamente uma música do qual eu vivi essa história, mas de certa maneira todos nós vivemos. Então, você, no dia 12 de junho, dia dos namorados, aproveita bem e diga ao seu amor o que você sente por ele. Olho nos seus olhos e sinto que você faz eles brilharem. Como um astro rei, olhe nos meus olhos e o que você vai ver? Seu rosto iluminado e a lua de um além Eu leio as suas asas borboletas Meu Deus, que linda imagem Sou seu, mas eu não posso ser Sou sua, mas ninguém pode saber Amor, eu te proíbo Amor, eu te proíbo De não De não me querer De não me querer De não me querer Feliz dia dos namorados